Vamos com Priscilia Asbeck agora para a gente poder falar que após o presidente da França sugerir uma trégua entre Rússia e Ucrânia durante a Olimpíada de Paris, Moscou disse que a interrupção da guerra serviria apenas para os ucranianos se reagruparem para novos ataques. E aí, Priscilia Asbeck, e chama atenção, né, trégua durante as Olimpíadas, até em cima disso também tem muito debate. Exatamente, Elisa, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Uma reação fria, então, do Kremlin sobre esse pedido que foi feito pelo presidente francês Emmanuel Macron, inclusive foi reforçado numa entrevista que ele deu nessa segunda-feira para haver uma trégua durante o período da Olimpíada, que vai ser realizada no dia 26 de julho até o dia 11 de agosto. Essa trégua normalmente acontece uma semana antes e é uma trégua que é tradicional do Jogos Olímpicos, remonta inclusive aos Jogos Olímpicos da Antiguidade ao ano 76 a.C., quando os Jogos ainda eram realizados em Olímpia. Também essa trégua foi aprovada na Assembleia Geral da ONU e foi aprovada por 118 votos a favor e dois contra apenas da Rússia e da Síria. E isso aconteceu em novembro. E aí o que diz, então, o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, ele falou que tanto o presidente Vladimir Putin quanto os militares russos notaram que, como regra, o regime de Kiev, ou seja, a Ucrânia, usa tais ideias e iniciativas para tentar se reagrupar, se rearmar e assim por diante. E disse que, por causa disso, há uma complicação para que a Rússia aceite fazer essa trégua durante, então, os Jogos Olímpicos. Também Peskov disse que não houve nenhuma medida oficial até agora sobre a questão de uma trégua, não tem uma decisão oficial ainda, mas essa participação dos Jogos Olímpicos e também a participação de atletas russos sob bandeira neutra está trazendo muita crítica dentro da Rússia. Inclusive, alguns membros do governo russo, também representantes do setor de esporte na Rússia, acusam o Comitê Olímpico Internacional de ter feito uma segregação, inclusive acusaram o Comitê Olímpico Internacional de nazismo, porque o Comitê Olímpico decidiu em dezembro que os atletas russos não vão participar das Olimpíadas, vão poder participar apenas de forma individual e sob bandeira neutra, sem qualquer bandeira, sem cantar nenhum hino e sem qualquer cor que represente a Rússia. Então, depois dessa decisão, os russos ficaram muito incomodados e agora dizem que talvez, talvez, então, não vão respeitar essa trégua, dizendo que essa trégua, então, é usada pelos ucranianos para se rearmar durante os Jogos Olímpicos. Volto com você, Elisa.